Tô com saudades, tô com saudades, já nem sei mais do que, tô com saudades do mar, do barulho das ondas, de sentir a areia nos pés e conversar com Deus. Tô com saudade dos amigos, dos conhecidos, das gargalhadas. E dos momentos que juntos passamos. Estou com saudades de um beijo na boca, de um abraço apertado, de um momento caliente, de um suspiro no ouvido, de talvez ter um bem amado. Tô com saudades dos meus alunos, da sala de aula, até da lousa e do giz. Porque ultimamente, nas aulas online, eu estou presa no computador. Que me mantém fixa a essa tela, uma distância sem fim. Tô com saudades de ir para a balada, para uma festa animada. No meio de um monte de gente, caminhar, conversar, encostar nas pessoas, sem sentir medo até mesmo da gente. Tô com saudades de familiares que eu não vejo há tempos. Tô com saudades das festas de aniversário, não comemoradas como antigamente. das conversas colocadas em dia, que esse período tem deixado cada vez mais longe. Tô com saudades de entrar num ônibus e viajar com uma trip, para uma pousada, para uma cabana, para um camping, num lugar paradisíaco, para viver um fim de semana espetacular. Tô com saudades de ver a lua cheia, em frente ao mar, ouvindo um forró, tocar, para dançar a noite inteira e a madrugada dentro sem parar. Tô com saudades, não sei quando isso terá fim, mas rogo a Deus por todos nós, pelos que já partiram, pelos que estão doentes. Pelos que perderam, pelos que perderam seus entes queridos e estão de luto, seja pelo motivo que for. Mas eu rogo a Deus que essa pandemia em breve tenha fim. Porque eu tive tempo suficiente para refletir e chegar à conclusão da importância de um abraço, da importância de um toque na mão, da importância de cumprimentar uma pessoa com um beijinho no rosto, da importância de poder se aproximar de alguém sem ter medo de ficar doente, ou de, de repente, transmitir uma doença para alguém que a gente ama. Estou com saudades de viver tudo o que Jesus ensinou e pregou. Que ele tenha piedade da raça humana e que tudo isso nos leve para mais perto dele, em vida. Em vida, possamos mudar e melhorar, corrigir os erros, melhorar como pessoas, para que a nossa alma seja abençoada. Em vida, num momento de reflexão, aqui estou, numa quinta-feira às 20 horas, curtindo a minha solidão, depois de um dia de trabalho cansativo, exaustivo, o qual eu agradeço a Deus, pelo meu sustento, porque meu trabalho me mantém firme, mantém minha mente ocupada, mantém os meus monstros longe. E assim, eu não tenho pensamentos negativos, pensamentos ruins, nas crises de ansiedade. Estou com saudade, Senhor. Tende piedade. Meu nome é Daniela Menegassi e de vez em quando eu escrevo. Mas em tempos de pandemia, eu simplesmente falo. Deus abençoe você. Até mais. Tende piedade.